Diz-se que um caminho se faz caminhando. O nosso começou há 40 anos e nunca mais parou. É um caminho longo, árduo, feito de altos, feito de baixos. Mas sobretudo um caminho feito de muita vontade, muita coragem, muita inovação, muitas conquistas e muito orgulho. Um caminho alimentado por grandes sonhos, mas percorrido passo a passo, metro a metro, com pés bem assentes no chão. Ou no botuminoso, como gostamos de dizer. Este é um caminho que não acaba hoje, nem amanhã. Quem sabe, não acaba nunca. No dia em que deixarmos de o percorrer, outros se levantarão para o fazer por nós. Porque mais do que um local de passagem, um caminho aponta um sentido, dá um propósito. E quando é forte o suficiente, acaba por se converter num destino. É este o nosso caminho há 40 anos. Um caminho chamado Portugal. Num momento de um balanço sobre os 40 anos da Brisa, o meu primeiro pensamento vai para as pessoas, os colaboradores da Brisa. Foram eles que, através de uma forte cultura de serviço, aproximaram as várias zonas do país. Vamos continuar a percorrer o nosso caminho, a trabalhar no presente para construir o futuro. Em 40 anos, vivemos momentos muito positivos e momentos mais difíceis. Todos foram necessários, todos nos fizeram crescer, todos fazem parte do nosso caminho. E em todos podemos sempre contar com a força da nossa motivação e das nossas capacidades. A Brisa é sinónimo de um Portugal que se desenvolveu, que se aproximou, que se ligou, que investiu, que inovou. E que não vai desistir. Há 40 anos, Portugal era um país que tinha desenvolvido os caminhos marítimos do globo, mas não os caminhos terrestres do seu próprio território. Tudo iria mudar com a Brisa. A concessão foi-lhe atribuída em 1972. Previa a construção de quase 30 quilómetros de autostrada entre Vila Franca de Xira e o Carregado e levou 5 anos a inaugurar. Tratou-se de um pequeno troço para as vias portuguesas, é certo, mas de um gigantesco salto para a empresa, exatamente por ser o primeiro. O troço que provou à Brisa que a empresa estava à altura da sua própria ambição. Nos primeiros 13 anos, a rede de autostradas evoluiu a um ritmo lento. A crise económica, as nacionalizações e a instabilidade política para isso contribuíram. 1985 foi um ano de viragem. A concessão da Brisa passa a integrar as autostradas a norte do Douro. A atividade acelera. A abertura de novos troços é feita a uma média de 59 quilómetros por ano. A rede de autostradas passa a estender-se de forma contínua. 1991 é um ano histórico. A A1 é concluída. Três anos antes do previsto, unindo Lisboa e Porto. A A5 é inaugurada, ligando Lisboa a Cascais. E pela primeira vez nas suas vidas, os portugueses experimentam essa maravilha da engenharia nacional, pioneira no mundo, chamada Via Verde. A Via Verde era a prova de que a Brisa era tão boa a construir autostradas como a inová-las. Passar sem parar numa portagem era algo que o mundo nunca tinha assistido. D'oravante, os portugueses iriam encher-se de orgulho sempre que se falasse na sua Via Verde. Tornou-se num case study de conversa de café, numa metáfora. Mais do que um reflexo do pioneirismo da Brisa, passou a ser a bandeira de um povo que queria seguir em frente. A Via Verde converteu-se no Just Do It Nacional. Nesse ano, a extensão da rede atinge 433 quilómetros, colocando a Brisa entre as maiores sociedades concessionárias de autostradas da Europa. Lançam-se novos desafios, mais quilómetros, mais segurança e mais acesso. Além da extensão da rede, em curso, alarga-se o número de vias em troços antigos e criam-se circulares à volta das grandes cidades. Mas a ambição rodoviária circula lado a lado, com a preocupação histórica e cultural. Em Carenque, é construído um túnel especial que permite preservar pegadas de dinossauro. 1997 é mais um ano de viragem. Tem início a privatização da empresa. Durante o ano mágico da Expo 98, estabelecem-se eixos de ligação à nova ponte Vasco da Gama, bem como a progressão da rede a sul do Tejo. O novo século começa com a última fase de privatização. A rede atinge os 900 quilómetros de autostrada. São concluídos os dois grandes eixos de ligação com a Espanha. A norte, por Valença, e a sul, por Caia. Em 2002, conclui-se a tão ansiada há dois para o Algarve. Os portugueses podem, finalmente, chegar mais depressa às férias de verão. No mesmo ano, em 2002, a Brisa é a primeira empresa portuguesa a entrar no índice Dow Jones Sustainability Index, no reconhecimento da sua liderança como empresa sustentável. Dois anos mais tarde, em 2004, a empresa entra também no índice Futsi for Good e inicia a publicação de relatórios de sustentabilidade, sendo hoje um membro ativo de organizações de referência, como o World Business Council for Sustainable Development ou United Nations Global Compact. Em 2007, é inaugurada a Ponte da Lesíria, uma obra que funde a engenharia de topo com o máximo respeito pelo ambiente. 40 anos depois de ter nascido, a Brisa tem 11 autostradas que se estendem ao longo de 1.124 quilómetros e que permitem aos portugueses gerir as suas vidas sem o mesmo constrangimento de tempo e distância das gerações passadas. É tão difícil pensar hoje num Portugal sem autostradas como é difícil pensar num Portugal sem telemóveis, sem internet, sem computadores e sem tantas outras coisas que fizeram os sonhos de todos aqueles que nos precederam. Mas mais importante do que a extensão das autostradas da Brisa é a sua inteligência. Elas são controladas através do Centro de Coordenação Operacional que analisa centenas de câmaras de vigilância em simultâneo, analisa a informação do terreno que lhe chega de vários sistemas e alerta depois as dezenas de patrulhas Brisa, os centros operacionais e as autoridades oficiais. Este serviço tanto permite orientar os condutores em tempo útil através de painéis informativos e aplicações para smartphones como a resolver as inúmeras emergências que acabam naturalmente por surgir. São serviços como estes, criados para garantir conforto, segurança e rapidez de resposta que fazem com que as autostradas da Brisa se encontrem entre as melhores rodovias do mundo. Tem a ver com a qualidade da infraestrutura, com a qualidade do sistema inovador de gestão ativa de tráfego e com a qualidade dos profissionais que o põem em prática. Esta competência na construção e gestão rodoviária levou a Brisa além fronteiras, ao Brasil, numa parceria inovadora com a CCR, um projeto já terminado que é um caso de sucesso, à Holanda, Estados Unidos e, mais recentemente, à Índia, país em crescimento acelerado. Com um trabalho de décadas como empresa gestora de infraestruturas, a Brisa já trabalha há muitos anos naquilo que será o seu futuro como empresa gestora de mobilidade. A Via Verde, criada para agilizar o pagamento das portagens, foi o primeiro passo nesse sentido. Mas hoje, na Brisa, existe um capital de experiência e de conhecimento nos planos operacional e tecnológico que colocam a empresa numa posição privilegiada para o desenvolvimento deste novo negócio. Em Portugal, ou nos Estados Unidos, a Brisa Inovação e Tecnologia tem trabalhado em numerosos projetos focados na melhoria da eficiência operacional, através da adoção de sistemas e de novas soluções em termos de equipamentos de autostrada e de sistemas cooperativos que integram as autostradas no quadro mais amplo dos diferentes modos de transporte. Onde for preciso, a Brisa Operação e Manutenção assegura os mais altos níveis de serviço e de gestão, em domínios que vão desde a conservação das vias até à gestão de sistemas complexos de telemática rodoviária, passando pela assistência aos utilizadores e pela segurança rodoviária. Proporcionar mobilidade eficiente para as pessoas é a missão da Brisa neste novo século, rico em desafios e oportunidades. A Brisa segue o seu caminho, agora com maior foco na eficiência, na prestação de novos serviços, que respondam melhor às necessidades de quem precisa de viajar ou de transportar com o maior retorno possível, a maior segurança e o maior conforto. Um caminho que continua a chamar-se Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto